Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma... A Paga na Leste! Em qualquer lugar, em qualquer lugar que eu pisarei, vejo que eu vá amassar, porque eu sou tipo um jogador nesse mental. Todo jogo pra mim é um equilíbrio e todo carro pra mim é uma final. Pega a visão que eu tô rimando nessa base, você sabe que eu tô te complicando. Nessa forma na sua frente você sabe que agora eu tô te amassando. É por isso que agora eu te bato, nessa rima eu tenho vantagem, sua característica é speed flow. A sua ouvinte, de linguagem eu não sei, mas eu tô rimando na hora, te mas é uma forma que faz uma rima da hora. Você já vai embora porque eu te mato E você não vai ter uma pistola de argumentar Vai tentar me ganhar, mas no final você vai pesar Você vai pesar, não pide, só pode tentar Pode limpar Em geral Hoje você tá fodido, não tenta comigo porque hoje eu vou te bater Você falou que você fez em mim, só que anemite que já vai te fazer bom Todo jogo acaba final, só que na verdade isso é cover Com certeza final, eu fui uma champanã, no seu jogo eu ia ter que ir me cover Já era meu mano, por isso que agora deixa eu te falar Minha característica é com certeza que eu quis usar Só que no final, se todo mundo pode ter certeza que eu segui o final Eu tô me chamando pra você, não sei, explique, ponte, pata ou mate que são O, sim, pá, tudo aquilo que você não fez Vou matar, você sempre foi o meu freguês Por isso que agora na minha frente, pode ter certeza que você repara E qualquer lugar que você pisa minha massa, sendo que eu tô pisando na sua cara Pode continuar Ou o vídeo vai ter que cortar Não sei se ele corta o vídeo, mas tudo bem mano, você sabe o que é Ideais, até porque eu passei a paga nas suas cordas vocais VOLTA PORRA! Vamo lá, flore de riva Parei o que gostou das imagens de... VOLTA! 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 Nós temos outra ponta, água do feijão Sou na leste, eu faldeirão Sou na leste, eu faldeirão Abra do toque, nós temos outra ponta, água do feijão A leste, eu faldeirão A leste, eu faldeirão Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Fora e para a leste, para a leste, para a leste, para a leste Vem, vai como usar o meu hipopapo, por isso que agora hiperna Até porque pode ter certeza que minha rima vai ficar mais de eterna Se você não entende, é melhor ligar seu brilho ou então a lanterna Se o jogo é toda decisiva ou eu faço gol ou eu quebro com a perna Você vai entender, essa aqui é a fita então vai arrumar Até porque mano pode ter certeza que agora lembre-se de volta pra lutar Você falou que você tinha flow, sabe que esse daqui que eu caminho Do speed flow eu vou só fazendo flow, se quiser um reto eu te ensino um pouquinho Por isso que você tá desmatado Até porque pode ter certeza que nesse jogo mano você tá atacado Você tá com a camisa da seleção, por isso é esporta A seleção lança por mim é com o Occiano e junto com a Marta Tá ligado que minha rivestora, então pega um verso e mais cinco verso Pra você ver minhas cinco bolas de olho Ela falou que ela quebrou as pernas, mas essa rima não é de verdadeiro Porque agora ela tá rimando, ela tá rimando partilheiro Você fala que quebra minhas pernas, só que esse rap não foi verdadeiro Eu tô tipo o Ivo Abrepo, você quebra minhas pernas, você tem que me alcançar primeiro Você falou que eu abatei agora, você não é de verdadeiro Você falou que eu abatei agora, você não é de carreira Como que se faz um rap de verdade agora, você sabe que eu tô demontando Ela falou que ela tem a bola de ouro, pode pá Você ganha a bola de ouro roubado e bombece Eu sou decisivo que nem o Neymar Tá ligado Vamo Pá 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 Vai morrer ou vai morrer 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 Você falou que era um pomo Eu te ensino a R.A.T. Até porque eu desço logo Você não vai me responder Conheço que agora não pode ter gente aqui Tá batido a porta pra fudê Pomo, eu que sou pomo, vim de Osasco E eu tô cagando pra você Oi, oi, oi Como você falou que você tava na minha frente Sendo que na minha frente você nunca foi ligeira Até porque minha mão não pode ter certeza que eu tô lutando E eu luto muito mais que capoeira Mas eu tô tentando que na minha frente Você que vai tomando rasteira Sendo que eu só a carta fazendo a frente Eu te dei papinha e te achei ele que tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E a simbola inteira era improvisada É a prova que ela não tem uma ideia Que essa inteira tinta passada Ela me fala que ela é um pomo Por isso mesmo, só em que ela é faia Eu não sou pomo, sou tipo gavião Só que a tiaque é só um boa com águia Eu não sou tinta que eu vou te batendo agora Por isso mesmo que eu já tô vindo enrolando nele E meu sonho é pra fora Ela pode falar que ela é a marca Por isso mesmo que agora é a ícone vizinha Fala que tem cinco bolas de ouro Sem bolas de ouro você não me jogaria Ué, só que eu tive que jogar Se eu tenho cinco bolas de ouro Jogue primeiro pra depois ganhar Já que você é o Leymar Meu parceiro, eu vou nascer Gente, nem você era boa Agora você não joga Tá machucada e soca à velha A mulher Oh, 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 oh Não! Eu não me bloco a o Leymar Eu só tô fazendo aqui o meu rap Essa mina fechaz aqui tá mandando numa rima Só que não passa de moleque Claro que você tem bola de ouro Parabéns, assim você táities doito Você é a marca, você só tem cinco Eu sou de pub Oraque terus Que eu já dei oito Ué, mas a primeira vez falou aqui Um gtechinha ganhou bola de ouro Até roubada Você é engraçado, por isso que agora você foi contradizando a improvisada Você é o Neymar e aqui no final Por isso que agora você conquesta Ele é o Neymar e eu sou a Marquezine Vai dando o meu ponto no meio da tua festa Ela fala que ela é a Marquezine Por isso deram sua ideia aqui Ela é a Marquezine mesmo Porque ela é só a Cris que conta mentira Pega a visão Por isso mesmo que você sepela É claro que ela é a Marquezine A rima dela é a rima de novo nela Você é o Neymar e aqui no final Você é o Neymar e aqui no final Você tá insistindo A E.D. vai ser bom pra caralho A A.S. ou a Cris é clara Eu tô mentindo A A.S. ou a Cris é clara 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 Realmente eu vi a série lá da net O que escreve a bacara na improvisação Só que nem sua bacara que apareceu Eu faço que meninos e o Magrão Você não Se você aparecer no estúdio Mas infelizmente não rindo ou nada O João País eu te ganho Eu não tô encontrando O que vai? Pra um só ou ação de vontade Para o que gostou das imagens Para o que gostou das imagens Levis que para a próxima fase Muito, muito bom Obrigado